Pessoal, vamos falar sobre o Twitter que agora que está nas mãos do Elon Musk já vai ter uma demissão de funcionários enorme hoje, no dia 31 de outubro, e eu vou explicar por que isso. E também já vai ter algumas novas políticas que o Elon Musk já indicou para o Twitter. Essa notícia foi sugerida por William L.F., Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já sabe, o Elon Musk comprou o Twitter, fechou o negócio, já fez aquela brincadeira toda, entrou lá no Twitter com uma pia para dizer, let that sink in, e coisa e tal, a gente já falou sobre isso. Agora, o curioso é o que isso vai acontecer a partir daqui. Como a gente falou para vocês no último vídeo sobre o assunto, o Elon Musk havia prometido uma moderação mais equilibrada. Ele falou que vai continuar banindo contas, que vai continuar expulsando pessoas e suspendendo contas, mas apenas nos extremos, não vai tentar ser equilibrado. Nas palavras dele, ele quer irritar a extrema direita tanto quanto a extrema esquerda. Não é uma coisa fácil de conseguir, vamos ver como é que ele vai fazer isso daí, mas de qualquer forma, eu acho que ele está dando, no mínimo, o interesse dele, a ideia dele é positiva. O direcionamento que ele está dando é positivo. Se ele vai conseguir implementar esse direcionamento, a gente não sabe, mas o direcionamento é bom. E os empregados do Twitter estão sendo demitidos hoje, dia 31, por quê? Isso é uma certa sacanagem, mas não deixa de ser justo no final das contas. Em tese, pelas regras da companhia, no dia 1º de novembro, os empregados ganham um bônus de produtividade lá na empresa. Então, o Elon Musk, para não pagar esse bônus para o pessoal que já está demitindo o pessoal agora, está mandando um monte de gente embora, parece que vai mandar, já tem uma lista de gente para ser mandado embora. O pessoal do Twitter está reclamando muito. Uma das diretoras da plataforma foi demitida agora, a Taylor Lease, dizendo que acabou de ser demitida. E, segundo ela, tem um monte de gente da Tesla tomando decisões sobre pessoas que eles não conhecem nada, não sei o que lá, a não ser o número de commits de código. Ou seja, o Musk está querendo mexer mesmo no core do Twitter lá, na equipe de desenvolvimento de sistemas do Twitter. Então, bacana, vamos ver lá. O pessoal da Tesla é um pessoal inteligente também, pode ser que seja positivo esse tipo de coisa. É natural que ela estareia reclamando. Veja, os principais diretores já foram demitidos. O CEO, aquela executiva que baniu o Trump e outras pessoas, já foram demitidos. Esse pessoal, você não precisa ficar com pena, alta diretoria ganha bônus enormes, vão sair com não sei quantos milhões de dólares, acho que 44 milhões de dólares que cada um vai receber para sair do Twitter. Então, foram demitidos, mas eles estão bem, fica tranquilo, estão de boa. Esse daqui já é uma diretora mais intermediária, ainda assim não vai passar fome. Então, está reclamando só que é o pessoal da Tesla que está tomando a decisão da demissão e estão fazendo isso rápido porque, como eu expliquei, dia 1º de novembro teria o bônus para os funcionários, então querem demitir todo mundo antes disso. Uma outra medida que o Elon Musk determinou também foi justamente que agora você vai poder ser verificado. Para você ser verificado, além dos requisitos que você tem que cumprir agora, você vai ter que pagar 20 dólares por mês para o Twitter, ou seja, 100 pratas por mês. Não é barato não, hein? Mas isso daqui é uma coisa que faz sentido. Muita gente vai olhar isso pelo lado capitalista. Não, o Elon Musk está querendo fazer um capitalismo da verificação do Twitter e coisa e tal, mas na verdade isso aqui é justo. Por quê? Porque para para pensar, se você quiser fazer um bote de contas verificadas, você vai gastar um dinheiro do caramba, é uma grana boa. Vale a pena você ter isso para a sua conta? Vale. Mas ficar fazendo isso um monte de conta verificada, não sei se vale a pena não. E além disso, lembra, é 20 dólares e também ainda atender aqueles requisitos que você tem hoje para verificar a sua conta, tá? Não é uma coisa substituindo a outra não, tá? Mas enfim, talvez fiquem mais fáceis os requisitos para ter uma conta verificada, né? Eu já tentei verificar a minha conta no Twitter, mas realmente é muito difícil. Eles exigem um monte de coisas, tem que ter se citado por outras fontes e coisa e tal. É por isso que tem tanto jornalista verificado, porque eles falam assim, se você for mencionado por três outros jornalistas em matérias, você está verificado, né? É um requisito para ser verificado. O resto, os outros requisitos são moleza, é você botar o documento, se identificar e coisa e tal. E aí, mas aí que tá, né? Como os jornalistas se citam entre si, eles acabam todos tendo o verificado e quando alguém de fora quer ser verificado, o pessoal simplesmente não aceita, não menciona. Justamente por isso, aí dificulta o resto do pessoal ter selo azul. É possível que o Musk, se o interesse dele é abrir um pouco a diversidade, ele faça de alguma forma que facilite esse processo de obter o selo azul. No caso, o valor a ser pago, aí já é mais uma forma de evitar que as pessoas comecem a fazer um monte de contas verificadas e coisa e tal, né? E por último, ele tá prometendo que qualquer pessoa suspensa por razões dúbias ou menores será liberada do Twitter jail, né? Da cadeia do Twitter. Isso aqui ele respondeu pra Michaela Peterson, que é filha do Jordan Peterson, porque o Jordan Peterson é um dos que foram banidos do Twitter, né? E agora, uma coisa muito importante, tem muita gente falando ali que Ah, o Trump voltou pro Twitter, já tem umas 5 ou 6 mensagens com o nome Donald Trump Ah, eu voltei pro Twitter e não sei o que lá, obrigado Elon Musk Mas você vai ver o handle, o arroba é outro O que o pessoal tá fazendo? Tá botando essas mensagens falsas? Porque muita gente fica empolgado com isso, compartilha, linka, clica, dá um amei, se inscreve, segue, não sei o que lá E na verdade tá seguindo uma conta que não tem nada a ver com o Trump, não vai fazer o Trump É possível que o Trump volte, tá? É possível que volte Mas o Elon Musk já falou que ele vai fazer isso Mas antes ele vai criar o conselho de avaliação de contas Ele vai criar um conselho misto, que tenha pessoas de direita, de esquerda Que não seja uma coisa focada só na panelinha da esquerda lá de São Francisco, né? Então, toma cuidado, o Trump não voltou ainda, não há data marcada pra ele voltar ainda Se você vê mensagens desse tipo, são mensagens falsas Mas o Elon Musk falou que sim, em algum momento eles vão reavaliar todo mundo do Twitter E tem algumas pessoas que voltaram mesmo, tá? Algumas pessoas que já foram liberadas por aí, mas não o Trump, pelo menos não por enquanto Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela Isso aí E aí E aí E aí E aí